Salve, salve galera! Tá no ar mais um vídeo. Quem aí já teve problema ou dificuldade de partida quando o carro estava estacionado em subida ou descida? Então precisa assistir o vídeo de hoje. O vídeo de hoje eu vou deixar uma dica bacana do porquê ocorre esse defeito. E eu vou mostrar também um pouco, pessoal, o procedimento para montar bomba de combustível ali no módulo. Basicamente a substituição do refil. Já soltei uma prévia de um shorts, que eu soltei essa semana. E hoje o vídeo completo foi a substituição da bomba de combustível e também no tanque em um Fiat Palio 1.8L. Quero contar com a colaboração de vocês, pedindo like, pedindo comentário, pedir a inscrição caso você não seja inscrito. E claro, pessoal, compartilhe esse vídeo. Tamo junto, vou chamar a vinheta e bora pro vídeo. Logo de cara já vou largar duas dicas fantásticas que vai ajudar muita gente aí. Tenho certeza que tem alguém aí que vai estar assistindo esse vídeo que está sofrendo com isso. A primeira delas é quando você para o carro em uma ladeira, numa subida, descida, tem uma inclinaçãozinha razoável. E simplesmente parou o carro lá, o carro chegou funcionando, bacaninha. Saiu do carro, deu um tempinho, sei lá, foi fazer algo e voltou depois de um tempinho, foi dar na partida, o carro não pega mais. Aí tentou descer com o carro, deixou o carro descer, parou o carro no plano, foi dar na partida, o carro pegou. Eu vou mostrar pra vocês por que que acontece isso. E o defeito está aqui, que é o módulo de combustível do carro. Esse módulo aqui a gente chegou que vai trocar refil, vai trocar flange, vai trocar os pré-filtros. E aqui dentro desse módulo tem uma válvula, uma válvulazinha de retenção. Essa válvula é responsável por manter o combustível aqui dentro, pessoal. O carro quando está em funcionamento, o combustível sai daqui, o que não queimou, nem tudo que sai da bomba é queimado. Ele retorna, aqui pelo R de retorno. E é jogado aqui dentro desse copo de novo. Então, esse copo basicamente tem a função de armazenar combustível e a bomba vai tirando o combustível daqui. Vai trocando, tirando o combustível daqui. Então o tanque pode estar num nível bem baixo. Vai, o tanque está aqui ó, 2, 3 centímetros aqui. Mas esse copo tem que ficar cheio até a condição máxima possível dele aqui. Ele só acaba ficando cheio quando o carro está parado por conta de uma válvulazinha, que é essa daqui ó. Eu tirei essa válvula justamente para mostrar para vocês. Como aqui é uma bomba velha, não tem problema de eu realizar esse teste aqui com vocês usando água. Então aqui ó. Ó, enchi. Está bem cheio. Aí vamos lá. Cheguei com o carro, o carro estava funcionando bacaninha, belezinha. Saí do carro, demorei sei lá, uma meia horinha para voltar. Olha o que que vai acontecer. Olha lá, está só baixando pessoal. Só baixando. Olha o que que está acontecendo ó. Combustível, teoricamente, está vazando aqui de dentro do copo. E está vazando justamente por falta da válvula de retenção. Aí o que que acontece. Diga-se de passagem que você está em uma inclinação. Ó, vou até tirar ele aqui rapidinho. Ó, colocar aqui para ficar mais fácil aqui para todos compreenderem. Ó, vamos dizer que esse é o nível aqui do nosso tanque. E aí você está estacionado lá numa determinada inclinação. O que que vai acontecer. Ó, a bomba de combustível vai estar aqui. Devido a todo o combo. Já está quase acabando, olha lá. Olha lá, só vazando. Devido a inclinação, o combustível está para a parte baixa do tanque. Logo, por conta do vazamento, pela falta da válvula, combustível aqui vai esgotar. O copo vai ficar seco. Por quê? Vai escoar e vai descer tudo para cá. Aí você retornou para o seu carro, foi dar a partida. Motor de arranque acionou o motor. Fica aquele... E não pega. Por que que não pega? Porque a bomba lá simplesmente não consegue mais captar. Não consegue mais puxar combustível. Por quê? Porque o copo está vazio. Não tem mais de onde ela atirar. E simplesmente, ó, o nível suficiente para a bomba pegar seria esse mas, como está em uma inclinação, ela não consegue puxar aqui por esse pré-filtro aqui. Essa é a dica que eu quero deixar logo de cara. O carro que está com dificuldade de partida em subida, descida, nessas condições, principalmente quando tem pouco combustível ali, um quarto ou menos, na maioria dos casos é falta da válvulazinha de retenção ali no copo. Depois eu até mostro para vocês onde ela fica. Se não for falta da válvula de retenção, provavelmente o copo está rachado, ou está trincado, ou até mesmo furado. Então, vai acontecer o mesmo efeito da falta da válvula. Se tiver uma trinca, um furo aqui, o combustível vai vazar depois de um tempo que você estacionar. Na hora que você voltar, o carro não vai pegar. Então, tem muitos relatos aí na internet. Já vi muita gente perguntando, ah, meu carro, eu parei na subida, deu um tempinho, fui dar na partida, o carro não pegou mais. Não pega por conta disso daqui. Se for fazer manutenção em bomba de combustível, trocar um refio, sei lá, trocar um sensor de nível, faça esse testezinho aqui. Óbvio, se não for uma bomba nova, usem querosene, até mesmo combustível. Se for um carro flex, pode usar álcool ou gasolina, mas se for uma bomba nova, evitem usar água. Isso pode estragar ela. Como aqui é uma bomba velha, não tem problema. Ó, já fiz aqui a retirada. Os pré-filtros bem sujos, ó. Olha isso aqui. Como vai trocar o tanque, né? Se não fosse trocar, eu ia recomendar uma limpeza. Olha o grau de sujidade que tá esse pré-filtro. Se você for avaliar, pessoal, nesse carro aqui em questão, nós temos quatro sistemas de filtragem. Tem esses dois pré-filtros. Tem o filtro de combustível tradicional, que trocamos a cada 10 mil quilômetros, né? Uma vez por ano, praticamente. Ainda temos ainda o último recurso, que é um filtro que vai no bico injetor. E ainda assim, pode acontecer de passar alguma coisinha ali e simplesmente obstruir. Principalmente quando o pessoal acaba esquecendo de dar manutenção ou não tem conhecimento desse filtro do bico injetor. Então, se é um filtrinho que tá já há muito tempo no carro velho, não deu a devida manutenção, ele acaba saturando. Pode deixar passar sujeira e simplesmente entupir, obstruir o bico por completo. Por água aqui, só pra vocês verem, ó. Essa válvula, ela tem a função de deixar o combustível entrar. O combustível consegue entrar aqui por baixo, mas não consegue sair. Olha aí, ó. Já secou, praticamente, olha lá. Ó. Ó, secou. Agora eu vou colocar a válvulazinha. Ela tem uma borrachinhazinha nela. Montei a válvulazinha. Vou pôr água aqui de novo, ó. Olha só. Não vaza mais. Então, a válvula tem a função de deixar o combustível, por isso chama-se retenção. Ela deixa entrar, mas não deixa sair. Olha aí, ó. Tá mantendo, ó. Então, essa válvulazinha aqui pode dar uma dor de cabeça grande aí, pessoal. Simplesmente de trocar muitas peças aí, achando que é defeitos mirabolantes aí, coisa de outro mundo. E, às vezes, é só uma pecinha simples dessa daqui, ó. E a outra dica que eu vou largar aí pra vocês é com relação à válvulazinha de retenção aqui da bomba. Todo refil, bomba de combustível, ele tem uma válvulazinha de retenção aqui, que é justamente pra manter a estanquedade no sistema. O que é estanquedade? Você desligou o seu carro, a linha de combustível, ela permanece pressurizada, principalmente pra facilitar a próxima partida. E o responsável por essa estanquedade, basicamente, além de óbvio, né, bicos injetores, está vedando bem, não tem nenhum vazamento da linha de combustível, é uma válvulazinha que tem aqui, ó, que ela permite o combustível passar, mas não permite ele retornar. E qual é a dica? Qual é a sacada? Hoje, quando você compra refil pra fazer a substituição, ele tá vindo somente com uma abraçadeirinha, que é essa abraçadeirinha aqui, eu acho que se não me engano é a abraçadeira radial, de aço inox. E essa abraçadeira, a aplicação dela é exatamente aqui, ó, nessa mangueirinha corrugada aqui da bomba de combustível. E vem uma abraçadeira, justamente porque ela deve ser aplicada somente aqui, tá? Somente aqui, galera, ó, não coloquem mais a abraçadeira aqui. Aqui, caso você compra uma bomba que não venha a mangueirinha corrugada, igual no caso essa aqui que estamos utilizando, coloque a mangueira corrugada com equipamento pra entrar com pressão, pra não precisar colocar a abraçadeira. Que o pessoal geralmente coloca a abraçadeira por quê? Porque esquenta essa mangueira aqui com soprador ou com isqueiro e simplesmente encaixa na mão, ela entra, aí pra garantir o serviço e evitar dar problema, o pessoal vem e coloca a abraçadeira aqui. Só que o que que acontece? Essa abraçadeira, a instalação dela é feita com alicate específico, especial, esse alicate ele amassa e garante que a abraçadeira vai ter a pressão necessária aqui pra fazer a mangueira vedar. Basicamente quando a mangueira já entra meio folgada, justamente por conta do aquecimento que eu comentei. Só que ao mesmo tempo que ele dá essa prensada na mangueira, ele dá uma prensada aqui na válvulazinha que vai exatamente aqui, pessoal. E o que que acontece? Danifica a válvula. Aí você acaba de colocar uma bomba de combustível nova com problema, simplesmente porque foi um defeito colocado por conta da instalação de abraçadeira aqui. Então fica a dica, vai montar bomba de combustível? Use ferramenta correta. No vídeo eu vou mostrar pra vocês a ferramenta correta pra gente estar fazendo a montagem dessas mangueiras aqui. E a abraçadeira a gente aplica somente desse lado aqui, que é o lado que vai na flancha. Perfeito? Então vou mostrar aqui pra vocês a montagem do módulo de combustível, principalmente aqui onde muitos se perdem, a posição das válvulas, dos anéis do o-ring, pra desmistificar e esse vídeo também ficar aí como uma instrução pra quem veio a fazer esse serviço e se perdeu ou simplesmente esqueceu. Então vamos lá. Depois de tudo higienizado, tudo bem lavado, a gente vai começar com essa borrachinha aqui em Vitton, que basicamente é a borrachinha de vedação da válvula aqui do copo. A roelinha aqui também, que é de aço inox. Colocou? Belezinha. O pré-filtro secundário, que é esse aqui, ó, que vocês podem colocar ele, que ele tem o encaixe certo, ó. Ele tem esse ressalto aqui, que precisa encaixar exatamente aqui dentro. Então, ó, pode colocar defasado, ó, vai girando, ó, fez o estalo, ele encaixou. Anel o-ring, perfeito? Pega o refil, tem essa borrachinha aqui, precisa pôr, encaixa bem. Se necessário, joga aqui um lubrificante, né, um desengripante, alguma coisa. Encaixou bem. Vamos pegar e fazer o encaixe aqui, ó. Pode pressionar, põe aqui, dá uma pressionadinha, encaixou. Vamos pegar o nosso copo, se atente à posição. Tem aqui essas travinhas, ó. Cada travinha aqui tem um tamanho, tem uma que ela é a mais larga de todas, justamente para não montar o copo fora da posição. Ou seja, não tem como montar ele errado, porque a travinha, que é a mais larga, ela só vai encaixar aqui, ó. Eu até fiz um pontinho vermelho aqui para facilitar. E demarquei aqui também, ó. Essa instrução aqui é válida para a montagem de módulos aqui Bosch, tá bom? Ó, encaixou aqui certinho. Fazer a bomba passar, ao mesmo tempo que você está encaixando ali. Faz a bomba de combustível passar. Passou, agora é só travar. Pressiona e vai travar, ó. Travadinho. Se necessário, como a bomba agora é nova, pega um querosene, coloca aqui, só para certificar que a válvula de retenção aqui embaixo do copo está atuando. Agora o próximo passo, eu vou mostrar para vocês a montagem da flange superior, que é essa daqui. Montar a mangueirinha aqui nela, ó. Dessa forma. A instalaçãozinha da abraçadeira, conforme falei para vocês. Precisa de um alicate, ó. Certinho. Pode ser turquesa, tem que ser um alicate. Para vir aqui, ó. Apertar corretamente a abraçadeira. Como que ela fica? Olha lá, ó. Perfeitamente certinho. Conector aqui, ó. Tem que trocar a borrachinha que acompanha junto ao refio. A travinha. A travinha até quebrei para tirar, ó. Aqui, ó. Conego. Pedaço de fio velho. Deixa eu usar essa ferramentinha aqui para desmontar, né. Porque tem essa travinha aqui, ó. Ó. Que para tirar do conector ali, ela precisa... Ser amassada, né. Ela precisa entrar aqui para esse conector sair. Aí essa ferramentinha que parece uma agulhinha, ó. Fica uma ferramenta para desmontar conector elétrico mesmo. Se jogar no Mercado Livre, vocês vão vender um kitzinho. É baratinho. E ver um kitzinho que dá para desmontar diversos conectores. Pré-filtro primário. Olha aí, ó. Já fiz a instalação dele. Sensor de nível. Mas, ó. A ferramenta é essa daqui, ó. Ó. Aqui vai a mangueirinha. Aí aqui tem esse adaptadorzinho que a gente precisa para apoiar aqui, né. Para não quebrar o conector, ó. Monta tudo aqui. E faz uma forcinha, ó. Que a mangueira entra. Aí se precisar montar a mangueira na bomba, tem esse aqui, ó. Vou pegar a bomba velha aqui. Vamos dizer que a gente precisa montar uma mangueira na bomba de combustível. Olha aí. Aí aquelas castanhas ali, ó. Mantenha aqui a mangueira devidamente presa. A gente vem só e faz a instalação. A mangueira já entra bem imprensada aqui. E não se faz necessário, ó. Tá colocando a braçadeira igual essa daqui, ó. E agora é preparar a montagem do módulo no tanque. A gente agora vai trocar a vedação, a guarnição de borracha que vai aqui. Providenciar porcas novas. Porque as porcas aqui são porcas parloques. Porca parloque tirou. É um item de segurança. Tem que trocar. Não é bom reutilizar porca parloque. Então a gente vai trocar as 12 porquinhas aqui. 12 arruelinhos. E aí eu mostro pra vocês a montagem da bomba lá no tanque. E aí eu mostro pra vocês. E aí eu mostro pra vocês. Olha só que bacana, galera. Tirei a mangueira corrugada da bomba velha. E essa pecinha amarela aqui que dá pra ver no vídeo é a válvulazinha de retenção. Ela fica logo aqui no começo. Isso é bom evitar por uma braçadeira. Pra evitar danificar a válvula. Consequentemente, anular a garantia da bomba. Se mandar uma bomba com essa válvula aqui danificada e com a braçadeira aqui. Vai ter uma negativa de garantia de imediato. Olha aí. Finalizamos já a montagem. Já funcionamos o palio. Já funcionou por algum tempo. Desligamos. E já tem aí aproximadamente uma hora, pessoal. Um pouquinho mais, um pouquinho menos que ele já está desligado. E por que que eu fiz isso? Pra gente ter um diagnóstico aqui, uma validação. Se tem estanqueidade no sistema. E tem, ó. Esse carro trabalha com uma pressão superior a 3 bar. Aí, assim que desligamos, a pressão vai cair lentamente, lentamente. E estabilizou, ó. Em, ó lá. Em meio, 1.6. Aferiu isso. Significa que o serviço, de fato, foi bem executado. E a bomba que instalamos não tem nenhum problema. Está em perfeitas condições. Funcionar o paliozão agora. E encerrar o vídeo. Aí é máquina, hein? Agora abastecer. O nível de combustível está bem baixo, né? Exatamente pelo motivo de troca do tanque. E pro carro vir com pouco combustível. Caso contrário, dificulta em muito o serviço. E é isso aí, pessoal. Quero contar com a colaboração de todos. Pedindo like, pedindo comentário. Pedir pra compartilhar esse vídeo. E claro, pra você que não é inscrito. Deixe essa moral realizando a inscrição no canal. Fechou? Tamo junto. Olha a hora. Não é brinquedo não, hein? Até o próximo vídeo.